Amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com você pessoal? Nós estamos aqui com um unboxing que eu comprei no Mercado Livre Uma câmera endoscópio Essa câmera endoscópio é 5 metros O fio dela é a prova d'água E vem alguns acessórios aqui E nós vamos fazer um unboxing dela pessoal Pra ver se realmente essa câmera é boa Se ela vai ser útil no dia a dia aqui no meu trabalho Porque tem certas partes aqui no veículo Que a gente não consegue pessoal É identificar onde tem vazamento de água, vazamento de óleo Até mesmo um problema, um parafuso Pra querer folgar, apertar onde é ruim De entrar a mão ou de até mesmo visualizar E diz que essa câmera faz essa função Vamos abrir aqui o pacote Que é pra gente ver o que vem dentro Eu vou cortar aqui Vamos abrir esse pacote agora pessoal Olha pessoal, olha aqui a câmera Olha só HD, câmera, sonda Moroscópio Endoscópio Ela vai funcionar no celular ou no PC Aqui ó Windows Ou celular Android Qualquer celular com Android 5 metros Vem o manual aí Eu acredito Pra gente trabalhar com ela melhor Ok Vamos retirar ela aqui Eu paguei nessa câmera aqui pessoal Paguei 30 reais com mais o frete Saiu em 58 reais E não demorou pra chegar não Tá aqui no Mercado Livre No Brasil mesmo Ok Vamos retirar ela de dentro da caixa aqui Ela tem 5 metros mesmo de fio Aqui a câmera Olha só aí ó Ela vem com esses LEDs aqui dentro Pra quando você for Levar ela por cantos assim Pra ter visualização Daquilo que Você estiver procurando Vai ser muito útil pra mim Pra me verificar vazamento de água Que as vezes o cliente chega com o carro aqui Ah tá vazando água por aqui Por baixo Aí não dá pra gente identificar né E com a câmera aqui A sonda nós vamos Colocar E nós vamos fazer um teste daqui a pouco Ela vem com Conector OTG Esse aqui é pra você Fazer a ligação no PC Tá no porto USB E Aqui é pra Utilizar ele direto no celular Aqui ó Direto no celular Vou conectar aqui ó O OTG do celular E Baixar o aplicativo Vem aqui no manual Esse aqui é o CDzinho de instalação Pra Windows Tá pra computador E aqui vem o O aplicativo Pra você baixar Vem dizendo aqui Na Play Store Tem um aplicativo Pra você baixar Ele não vem aqui O O Code Core Aqui pra escanear Mas tem o nome do aplicativo Aqui Pra baixar Ok E Veio mais uns acessórios Aqui com ela Esse aqui é um espelho Pra gente verificar a imagem Ok Pra colocar Aqui vem uma Uma ponta Com um imã Tá Pra você pegar as coisas metálicas Aí Ó Esses acessórios Aqui ó A chave Diminuir A iluminação Aqui ó E aqui pra tirar foto E fazer os vídeos Ok Vamos fazer um teste agora Vou instalar o aplicativo No telefone E vamos fazer um teste Ali no veículo Ok Vamos lá então Tá aqui a nossa Bom pessoal Está aqui pessoal A nossa Nossa câmera Tá Que nós vamos fazer o teste Com ela agora Ok Aqui o celular Antes eu vou mostrar aqui O aplicativo pra vocês Mostrar o aplicativo aqui Vai dar pra você ver Saindo aqui Entrando Aqui ó OTG OTG V1 Vamos conectar A nossa câmera Logo aqui Nosso OTG Vamos conectá-la aqui Agora Tá pessoal Câmera conectada Automaticamente Ela já abre Aqui ó Tá O aplicativo Agora A câmera aqui Já está ligada Os LEDs Dela estão ligados Agora nós vamos Ligar a câmera Aqui ó Só é apertar aqui Aqui que vai ligar A câmera Mais um toque aqui Liga a câmera Ó Ligou Ligou Viu Aqui acho que a sujeira Não estava funcionando Mas já está funcionando Câmera Estou aqui ó Você vai acompanhar As imagens agora Direto aqui da câmera Tá pessoal Tá pessoal O motor ainda está Fumaçando A corrente de comando Vou jogar bem Com o cantinho Aqui Para ver se dá Para ver o tensionador Olha o tensionador Vou diminuir o foco Diminui o foco Ajuste Vamos dar uma virada Para dentro Mais do motor Para ver se enxerga Alguma virada No foco Vamos verificar Aqui dentro De omissão Diminui o foco Vamos testar Aqui com vocês Bacana Ela serve até De microscópio De Amém. Amém. Amém.